O programa Giro está no ar, cultura e meio ambiente na sua telinha. Hoje, vamos até Pirinópolis mostrar o drama das pessoas que trabalham nas pedreiras. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Esse poço foi começado em 1938. Tirou as pedras para o Palácio do Planarto. Foi quando Juscelino Kubitschek fundou Brasília. A primeira pedra para o Palácio do Planarto foi saída no caminhãozinho, xaviolé, a gasolina daqui. Nesse tempo, tirava pedra com enxada. Enxada e marreto. Não existia a cunha. Aí o Juscelino Kubitschek inventou a cunha e o trim para cortar a pedra. Tinha de gastar uma semana o caminhão carregado de pedra para levar para o Palácio do Planarto. O primeiro serviço meu com pedra foi tomando chapa. Carregar os caminhão de pedra, encher os caminhão. Aí depois eu passei para a serraria. Na época que eu aprendi a serrar com 14 anos, antes de eu ser chapa, eu aprendi a serrar. Não existia, eles não davam nada para nós de proteção, não preocupavam. Aí o tempo foi se passando, eu aprendi a crescer mais, virei chapa, mais seis anos. Aí voltei a serrar de novo e estava a mesma coisa. O trabalho de serrar em pedra foi cinco ou seis anos. No ano de 94, que eu comecei com 18 anos, na serraria de pedra, cortando pedra. É um serviço cansado, que cansa mesmo, estressa qualquer um, sabe? É o barulho, o estresse de máquina, máquina estragando. Na empresa onde eu trabalhava, nós era quatro serradores. Depois aumentou mais dois na parte de cima, que se tornava cinco, cinco serradores. Muitas vezes a gente até passava mais do horário, e passa do horário, né? Sempre tem pessoas que trabalham até à noite, até para carregar, fazer inteira com um caminhão de pedra. Isso aí é... cada empresa trabalha de uma forma, mas eu trabalhei dessa forma. Muitas vezes, dia de sábado, eu trabalhava o dia inteiro. Não todo sábado, mas a maioria dos sábados a gente trabalhava até mais tarde, para inteirar, assim, um caminhão vai carregar, tem que viajar amanhã, e a gente tinha que inteirar. É a questão da pedreira, né? Que é a dinamite, que eles furam a broca, e ali, dentro do buraco, eles põem a dinamite, aí espicham os cordel, fazem a ligação em vários buracos, onde eles fazem a explosão para poder descer aquela parte, para eles poderem estar... é onde eles tiram a pedra. Onde sobe aquela nuvem de pó, né? E é uma nuvem muito grande, imensa. Ela é uma sílica. A sílica, segundo as pessoas que entendem dessa parte aí, eles falam que ela fica uma hora no ar. Então, ela expande para todos lados ali. Ela demora, acho que, a descer, com certeza. Pela altura que ela sobe, e é uma nuvem muito grande, imensa, ela pode vir para a cidade, com certeza. A sílica, ela está em toda a parte da cidade. Aparecida agora tem... Mais de 100 novos bairros asfaltados. Nos últimos 5 anos, foram mais de 5 milhões de metros quadrados de pavimentação. A maior do país, Prefeitura de Aparecida, transformando a cidade, melhorando sua vida. Onde tem água, tem Buriti. Como no Cerrado, a água é abundante, lá estão os Buritis, embelezando as veredas, brotando nos brejos e nascentes. Do Buriti, tudo se aproveita, até o nome, emprestado a um dos principais pontos turísticos da capital goiana, o Bosque dos Buritis. A fruta é consumida ao natural, e em sucos e sobremesas. As folhas servem para o artesanato e cobertura de cascas e ranchos. Mas, para a criatividade humana, não há limites. A prova disso é o instrumento musical criado por este goiano, conhecido como o coque do Buriti. Usando o talo das folhas e o tronco, ele corta, recorta e modela. Aos poucos, a viola de Buriti vai ganhando forma. Roque venceu as dificuldades. Aprendeu sozinho a tocar e fez do Buriti mais do que matéria-prima para sua arte. Encontrou na natureza um sentido para a vida. Aprendeu sozinho a tocar e torta.